Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast do Sebrae. Meu nome é Marco Manatô, eu sou analista de negócios do Sebrae São Paulo. Eu atuo pelos canais remotos há seis anos. Atuo pelo tema que nós vamos falar hoje, de nota fiscal. Também vários casos diários. E está com a nossa colega aqui, Angela, hoje conosco. Angela, tudo bom? Tudo bem, Marco? Tudo bem. Então tá bom. Vou fazer minha autodescrição para vocês. Eu sou um rapaz com barba, careca, uso uma cadeira de rodas. E estou com uma camiseta azul do Sebrae, com o logo do Sebrae do lado esquerdo. Angela? Olá, pessoal. Meu nome é Angela Martins. Eu sou analista de negócios no Sebrae. Atuo com a nossa equipe de atendimento na nossa regional, que fica na Capital Centro, próxima à Estação República do Metrô. Estou aqui hoje, fui convidada para fazer parte. Estou muito feliz pelo convite. Muito obrigada. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou branca, alta, loira. Tenho os cabelos na altura do ombro. Estou vestindo um blazer branco com uma blusa preta. E... Obrigado, Angela. Imagina. Nosso convidado de hoje é responsável pelo suporte dos emissores do Sebrae. Vamos estar conosco aqui hoje. Bem-vindo, Oscar. Quer se apresentar para nós, por favor? Obrigado, Marco, Angela. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, eu trabalho, como você bem já adiantou, trabalho com os emissores de nota fiscal desde meados de 2017, que foi quando o Sebrae começou a pegar essa atividade para suprir para os nossos clientes. Bom, me autodescrever, né? Eu sou moreno, estou ficando calvo já, né? Tenho óculos, estou com uma camisa hoje roxa, um quadriculado aqui, um roxinho, um vinho. Bom, acho que é isso, né? Legal, Oscar. E estou usando óculos, acho que eu já até falei. Então, agradeço bastante a oportunidade de estar com vocês. Espero que eu consiga suprir as informações, trazer aí um pouquinho mais, e aí para os próximos encontros a gente vê. Vai sim, vai agregar muito com o seu conhecimento para nós. Hoje nós vamos falar de nota fiscal modelo 55, que é a modelo Duff, e vamos falar do conhecimento de transporte modelo 57 também. Angela? A nota fiscal eletrônica modelo 55, ela é um documento fiscal digital, né? É utilizado para fazer o registro das vendas de mercadorias, assim também como qualquer operação fiscal. Ela veio para substituir a antiga nota fiscal, o famoso talão de nota fiscal, né? Com o objetivo de facilitar, modernizar, né? Essas transações de operações fiscais, assim como também o armazenamento dessas informações em todas essas operações comerciais. O modelo 55 é um modelo de nota fiscal que é obrigatório, né? Em diversas situações, ele é determinado por uma legislação estadual, né? Tanto esse modelo 55, como o modelo 57. No Brasil, a obrigatoriedade, ela acaba variando, né? De acordo com o tipo de empresa, com porte, faturamento. E ela também é obrigatória, independente do porte da empresa, em todas as operações interestaduais. Onde a mercadoria, de forma alguma, pode circular sem o acompanhamento de um documento fiscal. Obrigado, Angela. E eu vou falar para vocês o que é necessário para emitir um documento fiscal. Eu não vou dizer uma nota fiscal, vou dizer para contribuintes de ICMS, porque nós temos também o conhecimento de transporte. Então, não é apenas a nota fiscal. Para você fazer esse tipo de emissão, o primeiro passo é você ter um CNPJ ou um CPF com uma atividade de comércio que seja contribuinte de ICMS. O segundo passo, você vai precisar ter uma inscrição estadual, que vai ser gerada automaticamente, quando você tiver essa atividade. E você vai precisar fazer um credenciamento, dependendo... Cada estado tem o seu credenciamento. É uma operação estadual, né? E, além disso, você vai precisar de um certificado digital, modelo ICP, que é a sua assinatura eletrônica, a assinatura da sua empresa, para você assinar, validar esses documentos fiscais, né? Tendo o certificado digital, você tendo atividade, a inscrição estadual, você vai precisar de um programa para fazer esse tipo de emissão de nota fiscal ou conhecimento de transporte. Sebrae fornece esse programa, o Oscar vai falar mais para frente sobre esse programa com vocês. Tá bom? E nós vamos disponibilizar um material para vocês, um PDF, agora vai estar no chat para vocês aí, fazendo o download, falando esse passo a passo para fazer esse tipo de emissão desse documento fiscal. Certo? Muita coisa, né? Isso. Então, se preocupem que vocês terão todas essas informações com esse material, e nós temos também todas essas informações disponíveis na página do SEBRAE, no portal da Nota Fiscal Eletrônica. Então, agora que nós falamos tudo o que é necessário, vamos bater um papo com o nosso convidado Oscar. Vamos lá. Vou começar fazendo uma pergunta importantíssima para o Oscar. Oscar, vamos falar no início da nota fiscal, o credenciamento, né? Como que funciona para a empresa emitir uma nota fiscal, fazer o credenciamento quando se trata de microempresa, de empresa de pequeno porte e de MEI? Como é o procedimento para se credenciar? Legal, Marco, boa. Essa introdução que vocês deram foi realmente bem abrangente e está correto. Tanto a Ângela, quando traz a observação de que a nota fiscal eletrônica, que a gente está falando da modelo 55, ela deve ser utilizada na circulação de mercadorias, na circulação como um todo, mesmo sendo dentro do Estado ou fora do Estado. A gente lembrando que o MEI, aquela obrigatoriedade dele de emitir a nota fiscal apenas para a pessoa jurídica, às vezes, né? A gente acaba percebendo outras variáveis. Até o direito do consumidor, né? Pede que, no caso mesmo de pessoa física, solicitando a nota fiscal, ele tenha, vamos dizer, nível de direito do consumidor a emitir a nota fiscal, mesmo para a pessoa física, o MEI. Então, junta, né? Acho que concilia essa observação de que a nota fiscal eletrônica, ela acompanha toda a mercadoria. Então, até para o MEI, na parte de profissional, ele já vai ali se adequando, né? Entendendo essa relação de obrigatoriedade e que um dia ele vai se transformar em MEI e EPP, que é o que a gente hoje está começando a observar com alguns MEI, né? Que foram ou desenquadrados ou que optaram por, né? Pelo nível de profissionalismo tão grande que eles acabam sendo empresas maiores. E aí, por isso, a gente começou a perceber essa necessidade da MEI e EPP. A parte de credenciamento, que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui, né? Até percebo a Secretaria da Fazenda nesse viés, nesse entendimento. Porque existem duas, as três formas, vamos dizer assim, porque a gente vai falar também do conhecimento de transporte. O MEI, ele tem aquela parte de credenciamento voluntário. Eu consigo aqui fazer o acesso com vocês, aliás, eu já até deixei a primeira tela aqui, onde a gente recorre ao site da Secretaria da Fazenda. Ah, uma coisa, uma observação. A gente vai falar sobre o Estado de São Paulo. Porque a gente sabe que quando, desde que o Sebrae pegou esse sistema, junto com a Secretaria da Fazenda, eu trato como um legado, né? Bem interessante em que a Secretaria da Fazenda conseguia suprir a necessidade desses clientes com um programa muito simples, muito simples em termos de objetivo. emitir a nota fiscal. Não é um sistema para controlar nada, ah, vou controlar as minhas emissões, daqui eu vou tirar os meus faturamentos, daqui eu vou tirar o meu relatório e com ele eu vou fazer a declaração, né, do ESPED, ou coisa assim. Não, não é isso. Ele é um sistema, sempre foi, para emitir nota fiscal. E para emitir o conhecimento de transporte, o modelo 57 também. Dito isso, a gente percebe que o Brasil fazia uso desse sistema. Então, sempre quando a gente começa a falar, o Sebrae, como é uma empresa grande, ela é nacional e até internacionalmente conhecido, a gente precisa muito deixar bem claro o que a gente está fazendo aqui. Então, hoje a gente vai falar do Estado de São Paulo, tá? Por isso eu estou aqui na parte do site do Governo do Estado de São Paulo, em que ele traz as regras de credenciamento. Hoje, o credenciamento voluntário, né, é tido apenas para os produtores rurais e para o MEI. ME e EPP, antigamente, eles tinham que ter a senha do posto fiscal eletrônica, obrigatoriamente, fazer o credenciamento no DEC, que é o domicílio eletrônico do contribuinte, onde ali ele vai ter um e-mail, vai vincular esse e-mail ao cadastro que ele tem no CADESP, que é o Cadastro do Estado de São Paulo, e aí, com esse e-mail vinculado, ele consegue ter acesso às informações que a Secretaria da Fazenda, porventura, possa trazer em termos de atualização de legislação, em termos até de apontamento, falar, ó, vamos visitar vocês aí, né, você cliente, você, no caso, para eles é contribuinte, e aí, então, era necessário, era obrigatório isso. O DEC ainda é necessário, tá? A senha do posto fiscal eletrônica é necessária, mas não mais para o credenciamento. Então, trazendo esse pensamento em que o MEI, hoje, tem uma facilidade de cadastro, né, muito maior de credenciamento com esse ambiente voluntário, e a gente percebendo, isso aqui já está há um tempo, tá, pessoal, essa parte de credenciamento voluntário do MEI. Indiretamente, esses MEIs, eles acabaram, num momento, crescendo, então, eles já estão credenciados, já estão cadastrados na Cefaz e conseguem emitir a nota fiscal eletrônica, né, desde que eles não tenham feito nada de errado, de falta de recolhimento, né, ou pagamento do DAS, das MEI, eles estão aptos a emitir a nota fiscal. Daí, eu acho que eu percebo aí, é uma chance minha, né, que a MEI e a EPP, assim que o MEI é desenquadrado, ele já é cadastrado. A MEI e a EPP, eles não se tornaram mais obrigatórios a seguir esse fluxo que a gente tinha antes, né, então, até para nível, assim, de tentar deixar um pouco mais simples a coisa, a Secretaria da Fazenda, ela trouxe, vou acessar, estou acessando aqui o Perguntas Frequentes para falar sobre o credenciamento, vocês vão perceber que ele não exige mais todo aquele monte de encaminhamento, de criação. Na pesquisa, eu coloco aqui, acessei ao site de informações sobre a NFE e digito credenciar. Vocês vão perceber que ele vai, eles vão trazer as várias situações, e hoje ele traz para a gente que o credenciamento da MEI e da EPP segue automaticamente. Mudou. Antigamente, a pessoa tinha que ter a senha do posto fiscal eletrônica, ela precisava ter o DEC, antes disso tudo cadastrado, hoje não. Hoje, o cadastro, ele já é automático, desde que a sua atividade, como o Marco bem trouxe, já traga essa obrigatoriedade. Então, a gente fala que é o credenciamento de ofício, né? Eu estou pesquisando aqui para vocês observarem como ele traz. Marco, então o que eu trago aqui é o seguinte, a MEI e a EPP, ela não tem mais a obrigatoriedade de fazer aquele credenciamento com a senha, né, do posto fiscal, pedir a senha do posto fiscal, e também a parte do credenciamento do DEC. ele ainda não tem essa necessidade, ele já é cadastrado de ofício, desde que a atividade, né, dele já tenha sido, esteja dentro dos quinais obrigatórios. Então, aqui, eu acesso na parte de perguntas frequentes, só para a gente ter uma situação mais fácil, né, de observar, onde ele fala da parte de, da obrigação. Então, ele traz o que é nota fiscal eletrônica, quais são as vantagens, né, que a Ângela bem trouxe, né, resumidamente ali, trazendo muitas orientações quanto às guardas do arquivo. É, ele traz, deixa o natário, para que serve? do credenciamento. Do credenciamento, ele traz a observação em que existe o credenciamento voluntário, que a gente já observou que é para o MEI, e, para as empresas, as demais, que não precisam, contribuintes obrigados a emitir a nota fiscal, são credenciados automaticamente de ofício, e não precisa solicitar o credenciamento voluntário. Ou seja, antes, o cliente ligava para a gente muito, falava, ah, estou recebendo uma rejeição nas minhas transmissões. Hoje, ele já não passa mais por isso. O emitente, a empresa, né, que é a ME e a EPP, ou até as demais, ela já transmite a nota fiscal, já recebe a autorização no ambiente de produção, diferente do que acontecia antes. E, já diferente para o MEI, porque o MEI, ele não é obrigado a emitir a nota fiscal eletrônica, ele é obrigado a emitir um documento fiscal. ele pode ser aquele de talão, o papel, como a Ângela trouxe, perfeitamente, ele emite a nota de papel e pode emitir a eletrônica. É claro que, então, quando ele se cadastra como emitente e o voluntário, ele vai emitir essa nota fiscal só a eletrônica, não pode emitir as duas ao mesmo tempo, né. A mesma coisa o produtor rural, por isso que estão aqui dentro dessa parte do voluntário. nessa parte, então, de credenciamento, é essa a diferença para a NFE entre o MEI, o MEI e a EPP. Então, o MEI tem o credenciamento voluntário, precisa de certificado digital, né, e muitas vezes, existe, né, aquela observação, fala, poxa, por que eu preciso certificado digital? O sistema do SEBRAE exige, né, na realidade, não é o sistema do SEBRAE, é a própria Secretaria da Fazenda, os órgãos de controle que percebem a necessidade de ter a certeza de quem é que está ali fazendo aquele cadastro, né. Pegando o gancho, o conhecimento de transporte eletrônico, que é um dos documentos eletrônicos que o sistema, que a gente disponibiliza, ele já carece do credenciamento, do todo o trabalho do credenciamento, que é a senha do posto fiscal eletrônica, essa senha do posto fiscal, ela é vinculada ao dono da empresa, né, caso ele não tenha certificado digital, ele vai ter que fazer toda aquela sequência, então, conseguir a senha do posto fiscal, aí faz um requerimento, se for o caso, ou ele vai até o local com um agendamento que ele precisa fazer, e aí, fazer o cadastro do DEC também, né, tudo isso ele vai ter que fazer para daí esperar 24 horas para a senha ter validade, para depois essa senha tendo validade, ele conseguir fazer a solicitação no site de credenciamento na parte do CTE, diferente do que é a NFE, que já está muito mais adiantado, como a gente está percebendo. Seria esse o ponto, acho que eu tenho a observar na parte de credenciamento, né, que está na Secretaria da Fazenda, o pessoal melhorou bastante, tornou tudo mais ágil, né, com o certificado digital, que é necessário para a emissão dos documentos, indiretamente, se o cliente já tiver esse programa, né, a gente vai falar, o certificado digital é um assinador, né, que a gente compra, né, em várias certificadoras, a gente tem até aqui, depois, uma observação aqui, como que a gente trata, né, a obtenção no dia a dia de atendimento, e aí, ele com esse certificado fica muito mais fácil, né, então, o que alterou foi isso, a parte do voluntário, do MEI, e a parte da MEPP, já é o credenciamento automático de ofício, né, não precisa fazer solicitação, em tese, você já sai emitindo a nota, e o conhecimento de transporte, não, esse precisa ter toda aquela parte de credenciamento, que é a parte do, se não tiver certificado digital, ele vai ter que pedir a senha, e aí, com a senha, ele vai fazer os processos, né, seria isso, a parte de credenciamento, não sei se... Ficou bem claro, perfeito. Ficou bem claro, Oscar. Nossa, perfeito, foi, é, é muito pra gente que, que acompanha o atendimento, né, é, as dúvidas dos clientes, é bem recorrente nessa questão do, do credenciamento, então, foi muito interessante esse esclarecimento da, da diferença, mas, Oscar, e o credenciamento pra emissão das notas fiscais de serviços, é, pras MEs e EPPs, é a mesma situação, elas precisam ir até a prefeitura, né, porque em setembro, agora de 2023, teve uma mudança para os MEIs, que agora utilizam, né, o sistema, é, emissor de nota fiscal de serviços do GOV, e para as MEs e EPPs, o que mudou em relação a esse credenciamento. Boa. Bom, na realidade, não muito mesmo, né, como a gente percebe no dia a dia de atendimento, ainda é necessário que a ME ou a EPP com o seu contador, né, sempre a gente acaba, às vezes, levando, né, ele a perceber a necessidade do contador já desde o início, né, da empresa, mas a gente costuma, assim, no dia a dia do atendimento, trazer essa, essa questão para ele, né, não tem, não é no governo, não é no site da Receita Federal, de fato, ele vai ter que ir na prefeitura, onde ele tem a empresa, é, cadastrada, né, e ali, verificar qual é a, qual é o, o trâmite dele, né, então ainda é na prefeitura, de fato, né, em São Paulo a gente tem lá a nota do milhão, que a gente usa, né, esse termo que é mais fácil, que ele vai ter que acessar o ambiente de empresas e verificar qual é a, o trâmite que ele tem. Normalmente, inclui, ele tendo o certificado digital, ele acessa muito mais rápido, né, porque o certificado digital já é de, já faz com que ele seja reconhecido no ambiente digital, né, ele, a gente diz, é a empresa. precisa de certificado, não é sem certificado digital a emissão da nota fiscal de serviço. O SEBRAE disponibiliza um programa também de nota fiscal de serviço, não é ainda para todas as cidades, precisa, a gente depois pode mostrar no manual, e vamos mostrar até o sistema funcionando, é, quais são as cidades que estão, que estão compostas ali dentro, né, porque todo documento eletrônico, não sei se vocês sabem, a Ângela já trouxe aqui, né, a parte de arquivamento digital, todo documento tem um layout, tem um estudo específico que aquela prefeitura exige, e aí vai o drama, né, nem toda cidade trabalha com o mesmo tipo de layout, então por isso que o sistema que a gente tem, é um sistema bem avançado, bem legal, ele, mas ainda assim, ele não consegue comportar todo mundo, acobertar, vamos dizer assim, todas as regras de todas, todas as cidades, nem de toda a cidade de São Paulo, e nem de todas as cidades do país, né, mas tem muita cidade, a cidade de São Paulo, dá para usar o emissor que a gente tem? Dá, então a ME e a EPP conseguem fazer o uso do emissor de nota fiscal de serviço que a gente disponibiliza, tá, diferente do MEI, que você bem trouxe já, agradeço, porque a gente fica com aquela correira de querer explicar e eu acabo atropelando aqui, esqueço de falar, o mais importante, né, existe a diferença desses entes, desse enquadramento de empresa, e o love, né, da Receita Federal já traz, né, o sistema bonitinho para eles utilizarem, né, para o MEI fazer uso dessas emissões, então, e está funcionando muito bem, dali a gente às vezes pega, né, no atendimento, marca um que está comigo sempre, o cara faz um preenchimento, o CEP dá um erro ali, então, mesmo que a pessoa já tenha emitido uma nota fiscal ali, na nota fiscal de serviço eletrônica do MEI, coloca de novo o CEP ali que o negócio vai desenrolar, né, na emissão da nota completa. O famoso zero na frente. O famoso zero na frente, o zero à esquerda, ele conta, né, a gente fala, ah, zero à esquerda, né, na matemática, isso aí a gente às vezes brinca, né, mas a gente percebe que no cadastro precisa, então, é uma dica aí, até que a gente... É dica de hoje. É dica de hoje. É dica de hoje. Dicas para passar para vocês hoje. Vamos lá, Oscar, então, vamos falar das soluções digitais do SEBRAE, o nosso programa de emissão de nota fiscal, é, fala um pouco das funcionalidades dele, o que que tem no programa, como é que funciona o programa, faz um resumo para a gente, mostra para a gente, para a gente entender um pouco sobre o programa do SEBRAE. Tá, é, bom, dentro da, daquela, daquela introdução que vocês trouxeram, né, onde fala o que que é preciso, quais são os requisitos para poder fazer uso do emissor de nota fiscal, você trouxe, né, Marco, bem ali, a parte de precisa de internet, a empresa, infelizmente hoje, você vai precisar, eu digo infelizmente, porque, a gente às vezes pode ter uma empresa que está sem acesso à internet naquele momento, e naquele momento ela precisaria emitir a nota e vai precisar depois da internet, então não adianta, né, hoje o caminho é por aí, então, tendo internet, ok, ele vai conseguir fazer o que? Dar andamento na parte de credenciamento, que é o que a gente tentou trazer aqui um pouquinho, os sites, a gente consegue ter nos perguntas frequentes, a gente consegue as informações sobre a NFE, a parte do conhecimento de transporte também, a gente consegue observar, e aí a gente vai para um segundo momento, que é a empresa estar credenciada, que a gente acabou nem falando um pouquinho mais, a gente falou sobre o credenciamento, mas como que eu consigo saber se a empresa está credenciada ou não? Acontece bastante nos atendimentos, mas é mais que o MEI, né, o MEI, ele não sabe que ele ganhou ali uma inscrição estadual quando ele abriu a empresa, né, e aí a ideia que a gente sempre traz no atendimento, enquanto o cliente está falando, poxa, eu preciso emitir uma nota, mas eu nem tenho inscrição estadual, né, aí a gente vai observar que no cartão do CNPJ dele tem atividade vinculada a comércio, logo, com o pessoal de São Paulo, né, a gente percebe a possibilidade ali de existir, ele já ter a parte da inscrição estadual e ele não saber. Eu tenho aqui, ó, eu vou pegar o CNPJ do SEBRAE. O SEBRAE não é uma empresa que vende mercadoria, então, a nossa inscrição, no caso, não vai estar em funcionamento. A gente tem uma inscrição disponibilizada pela Secretaria da Fazenda para a gente poder dar andamento nos testes do sistema, né, e nem, se vocês tentarem observar nos nossos testes e tudo, vocês não vão perceber essa inscrição, é uma outra qualquer, tá, mas aqui serve do que? A ideia desse acesso que eu estou mostrando para vocês é o que acontece com a gente no dia a dia. O MEI liga para a gente, eu não sei nem minha inscrição, onde que a gente acessa? Eu acesso o Sintegra, que é um ambiente mais fácil, lembrando o raciocínio que a gente atende o país inteiro, então, nem sempre a gente está falando com empresa do estado de São Paulo, acontece do pessoal ligar para a gente de fora, e aí a gente acessa o estado, no caso aqui o Cadesp, ele redireciona, muito bem feito, e a gente consegue observar as informações. No material que a gente vai mandar, né, para vocês, para os nossos colegas, aí no pessoal dos nossos clientes, tem lá um exemplo muito claro ali, onde a gente traz embaixo de informações complementares, quando a empresa já está autorizada, credenciada a emitir nota, já aparece a informação, de informações... Data de credenciamento. Data de credenciamento, isso, da NFE, e data de credenciamento do CTE também, se for o caso. Então, vale isso aí para vocês, pessoal. Uma outra dica também que acontece muito, hoje está tão rápido, e o nosso atendimento está bom, graças a Deus, nesse sentido, de deixar clara a informação para o cliente, que eles já ligam para a gente, e falam, pô, mas eu já estou credenciado, dá uma olhada lá. Aí, quando a gente vai olhar, está no dia que ele está credenciado, é o dia que ele está tentando emitir a nota. Então, vale uma observação. Faz de conta, hoje, é dia 30 de janeiro, 30 do 1, né? Aí, de repente, ele vai lá e faz o credenciamento dia 30 do 1, está lá já mostrando que 30 do 1, e ele está emitindo a nota dia 30 do 1. Faz o seguinte, e ele toma aquela rejeição de não credenciado. E aí, o que a gente fala para ele? Senhor, tenta emitir no dia seguinte. A Secretaria da Fazenda traz, ela informa para a gente que é dentro de 24 horas que a atualização do cadastro vai ser inserida, ele vai acontecer. Logo, então, ele vai conseguir saber se está credenciado e conseguir emitir a nota só no dia seguinte. Acho que fica legal nesse sentido para ele saber, para o nosso, nosso cliente. O procedimento que era antes, que era as 24 horas após o posto fiscal, o sistema manteve a mesma situação. Perfeito, é isso mesmo. Perfeito. É até importante o cliente entender esse período porque acaba criando uma ansiedade, uma expectativa, acaba acreditando que tem algum problema no cadastro dele, que ele está com algum impedimento. Então, isso acaba até tranquilizando o cliente que concluiu esse processo de credenciamento, para ele ter essa ciência que a partir do dia seguinte ele já está apto para seguir com o processo de emissão. Perfeito. É isso mesmo. É isso mesmo. E acontece muito nessa ansiedade. Daí, aqui, a partir do certificado digital, então, a gente idealizou, está tentando trazer um mapa mental para o cliente que ele vai ter no material, a parte de ter internet, estar credenciado e o certificado digital. Muitas vezes, a pessoa não sabe nem como faz a... Como que eu compro? O que é certificado digital? A gente traz a informação de como seria. Então, no dia a dia, a gente não indica, acesse, compre o certificado digital X ou Y. Aliás, assim, dou uma observação aqui. a recomendação que a gente tem trazido no atendimento é usar o certificado A1, porque ele é um certificado mais simples de ser utilizado. Ele é um arquivo que a pessoa instala na máquina e pronto, consegue fazer uso. Diferente do certificado A3, que é o cartão ou o token, que esse precisa que o sistema tenha um outro programa instalado no computador e esse programa vai conversar, vamos dizer assim, para ficar mais claro, vai conversar com o certificado, com o dispositivo que a pessoa tem para daí fazer o uso no sistema. esse a gente percebe que tem dado muito trabalho. Então, assim, e isso em qualquer sistema, né? É legal isso, porque muitas vezes a gente, ah, porque o sistema que funciona é com o sistema do Sebrae. Na realidade, não. Quando a gente pegou esse programa, o legado da Secretaria da Fazenda, a nossa intenção é um primeiro passo, é uma ferramenta inicial, ele não vai ficar eternamente usando o programa do Sebrae. Não é essa a ideia. A ideia é a empresa crescer, a empresa se desenvolver. Então, o certificado digital, quando a gente fala que um é melhorzinho um pouco do que o outro, a gente, a intenção e a ideia é sempre que ele abrancha para o todo. Não é só para trabalhar com o Sebrae. Todo o sistema é melhor o A1. Desde empresa pequena até empresa SA. Pode ir pesquisar, pode bater um papo com os colegas empresários aí, que vocês vão perceber qual é o dia a dia que é utilizado. Então, a gente sempre quando no atendimento fala, qual é o compro? A gente instrui que a pessoa acesse a parte aqui de certificados do Gov.br e aí ele tem vários, tem CertiSign, Boa Vista, Caixa Econômica, né? Qual é a melhor? É que é melhor que eu bair no bolso, né? Vamos pensar assim friamente, né? E a dica que a gente pode dar, a única assim de recomendar seria o tipo de certificado digital. Beleza. E aí, então, agora a empresa credenciada. A empresa está lá, já está trabalhando com o Sebrae na parte de querer fazer uso do nosso sistema, aqui eu vou mostrar para vocês a ideia, né? É trazer onde está esse sistema que a gente está falando sobre emissão de documento fiscal. Então, agora eu vou abranger um pouquinho mais. Ao invés de eu falar só de NFE, eu vou falar da NFE, eu vou falar do CTE e da nota fiscal de serviço eletrônica que é essa que a Angela trouxe para a gente. Perfeito. Primeiro, porque acontece, o nosso MEI, nosso cliente MEI, ele acessa, observa a possibilidade de emitir uma nota de serviço aqui e quer emitir. Não, não é por aqui, ele vai emitir lá no site do Gov. Isso a gente acabou já, eu acabo reforçando em alguns momentos. Aqui é o site que eu indico para o pessoal que seja aberto no dia a dia de trabalho. Por quê? Traz muitas informações, traz um vídeo tutorial de como é o sistema, emissões de documentos fiscais, gestão de estoque, que o Marco me perguntou, então o Marco falou assim, Oscar, e aí? Então é um sistema que o Sebrae disponibiliza, o que ele faz de bom? Quais suas funcionalidades? Tudo isso, olha quando a gente vai, chega. Então ele armazena o XML, então quando eu emito nota fiscal, esse XML é um documento eletrônico que eu tenho que guardar ele durante cinco anos, o Sebrae traz esse serviço gratuitamente. é claro que aí eu, no dia a dia, eu acabei não falando, eu sou formado em contabilidade, e no dia a dia que a gente percebe, a gente se puder guardar as informações com a gente, melhor do que deixar em terceiros, mas é um serviço que o Sebrae entrega gratuitamente. Então, arquivo de XML, o DANF quando a gente gera é um arquivo PDF, é esse que circula, que a gente imprime e coloca junto da mercadoria, para a circulação. esse documento, você tem que imprimir um de qualquer jeito, para ir junto com a mercadoria. Imprime mais um e guarda. Ah, poxa, mas é digital e tal. Tudo bem, então guarda esse PDF, não precisa imprimir, mas guarda o PDF. A parte de gestão de controle, o controle de relatórios, ele gera também relatórios de vendas para clientes específicos, para fornecedores. Eu não entro muito no mérito de relatórios desse sistema, porque para mim é aquela coisa, é um programa de entrada, né? Ele vai fornecer, ele fornece atividade, eu mostro para vocês aqui, mas o dia a dia que eu sempre espero é, eu estou emitindo a minha nota fiscal e arquivo esses documentos. O que mais que ele faz? Ele consegue fazer o uso de dois assinadores, de dois dispositivos, do A3 como do A1. Existem sistemas que só trabalham com A1, por isso a ideia que eu trouxe de que, se for para recomendar algum certificado no dia a dia de atendimento, a gente recomenda sempre o A1, porque todo o sistema trabalha com ele, agora com o A3 nem todos, e essa é uma coisa positiva nesse sistema que ele também consegue trabalhar com o A3. Armazenamento em nuvem, emissão dos documentos, a segurança das informações, tudo o que ele vai trazendo para a gente. Manual de utilização, tem aqui baixar o manual, dia a dia a gente pede que a pessoa faça acesso disso, é interessante, nesse sentido. E também, o mais importante, é gratuito. Quem começa a utilizar o emissor do SEBRAE, baixando esse manual, consegue seguir com o processo de emissão, onde entra a figura do contador, como apoio, como suporte? É uma pergunta bem recorrente dos nossos clientes, eu consigo fazer a minha emissão da nota fiscal, esse manual é o suficiente para me ajudar nesse procedimento? Perfeito, essa pergunta foi forte, e é verdade. O manual, ele traz sim, a operacionalização do sistema de uma forma bem interessante. Ele traz como é para a emissão da nota, quais são os botões que a gente tem que clicar, qual é a sequência. Então, inclusive, até no materialzinho que a gente fez, um resumo, a gente tirou desse manual, o resumo que a gente fez e que vocês estão recebendo, que os colegas, os nossos clientes vão receber. Nesse manual, a gente, no manual daqui disponível, ele fala, a parte de certificado digital, como faz, você faz a instalação, você sobe ele em nuvem, a parte de identificação do número de sequência de nota fiscal, esse é um lado também positivo desse sistema, você pode usar ele, pode usar um outro qualquer, no dia a dia, você vem só altera o número da nota e dá para dar andamento na emissão da nota. O que mais, assim, que a gente... Então, o manual, eu entendo que ele traz sim, mas, que eu acho que é essa a intenção da sua pergunta e faz todo o sentido, a gente tem que lembrar, a microempresa e empresa de pequeno porte, ela tem o contador, né, e o contador é quem vai falar, ó, você vai usar determinada situação tributária, determinada CFOP, né, e nas operações, quando essa é de transferência ou essa é de devolução, ou essa é de venda, propriamente dita, então, de remessa, todas essas situações e operações que esse documento modelo 55 pode acobertar, o contador é quem vai saber explicar, né, ó, aqui você deveria inserir determinada informação, até é importante que se diga isso, e agradeço mais uma vez pela pergunta, é um baita gancho, esse é um sistema novo, esse web que a gente está disponibilizando, vocês se lembram que o legado que a gente tem é de um sistema instalado na máquina, que ele ainda está disponível, ok, mas a intenção é que a gente substitua ele, esse desktop que a gente chama, ele entrega todos os documentos, e o web ainda não, o web ele está sendo tratado, é trabalhado, né, a parte de importação, de exportação está sendo ajustada gradativamente, existem muitas empresas, esse sistema já é utilizado no Brasil inteiro, né, então, por isso que eu agradeço pelo gancho, é um sistema que ainda está sendo corrigido, ele está disponível há pouco tempo, né, o legado da Cefaz é desde 2005, 2005, 2006, então é um histórico, e tem um caminhão de gente por trás que os caras são bons, né, o pessoal, né, o dia a dia de atuação de todos os trabalhadores lá, da parte de fiscalização, é grande, né, então não dá para você ter um sistema web que entregue tudo de uma hora para outra, né, mas ele entrega bastante coisa, daí a ideia, quando a gente fala aqui de acessar o sistema, acessar por aquele ambiente, por aquele endereço que eu coloquei ali, porque com ele você consegue saber, ó, determinada atualização aconteceu, vai ter uma paralisação do sistema ou não, esse sistema ainda não parou, ele parou uma hora ou duas horas faz pouco tempo por conta do nível de acesso que está tendo, e aí os caras colocaram outros servidores, melhoraram ainda mais, e o negócio está indo muito bem, obrigado. A possibilidade de acesso nesse sistema, ele é feito, pode ser feito pela conta Gov, pode ser feito pela conta do Google, pode ser pela conta de Facebook, tem várias outras possibilidades, e quando é o primeiro acesso a gente tem que cadastrar a empresa, então eu crio o meu login de usuário e aí eu cadastro a empresa, o materialzinho a gente fala alguma coisa ali, mas acho que é uma coisa assim, acessou por aqui, fatalmente você vai na parte de login, que é o próximo local, se não tiver senha você tem que criar, né, criando, é gratuito, não cobra nada, ele vai te pedir as informações do dia a dia para saber se você é você de fato, se você é um cliente Sebrae, né, e se não for vai se tornar a partir desse momento e eu acho que vai ser bem interessante. Feito o primeiro acesso, Oscar, qual o primeiro passo que você tem que fazer dentro do programa? Boa, bom, o primeiro passo, então, depois a gente está com a empresa preenchida, né, o cadastro, ela já vai trazer aqui as informações, né, no dia a dia a gente percebe o primeiro, é isso aqui, vem nesses ajustes e vai ver as configurações da empresa, por quê? Acontece muito, Marco, muito, o sistema ele já vem aqui nessa situação ativo, por isso o gancho que a Angela trouxe para a gente, no manual, existe lá a necessidade da pessoa fazer uma consulta, porque no sistema ele não tem essa informação, esse verdinho, esse tique aqui, né, ele vem sem isso, então você vem, clica, ele vai atualizar a informação, vai ficar esse verdinho aqui dizendo que a empresa está ativa, né, você vai ter que inserir manualmente, muitas vezes, você vai colocar nesse primeiro, muitas vezes eu digo no primeiro momento, né, de acesso, né, não que é toda hora, na realidade você colocou uma vez e pronto, você vai colocar o nome de fantasia da empresa, a razão social, quando eu clico nesse consulta ele já traz as informações, mas por exemplo, a inscrição estadual ele não traz automaticamente, precisa ser inserido. aproveitar esse momento para dar uma dica para nossos, pessoas que, telespectadores que estão assistindo, pessoal, inscrição estadual sem pontuação, tá, isso é um erro recorrente que a gente pega no esporte, o Sky pode falar que vocês não vão conseguir medir notar fiscal se tiver pontuação dentro da inscrição estadual. É verdade, e aí a gente só percebe, né, no dia a dia que a gente percebe o cliente, lá no momento da emissão da nota, ele já fez um monte de coisa, está indo bem, e fala, vou conseguir transmitir minha nota e aí o sistema dá um aviso de erro na inscrição estadual. O pessoal fala, e como erro? A inscrição está perfeita e ele vai, observa aqui, observa no Cadesp, no caso em São Paulo, ele observa lá o número está ok, está tudo certinho e não é o mesmo. E assim, está certo, não está errado. Por quê? Porque ele colocou pontuação, colocou traço, né, então, ok, muitas vezes a gente percebe isso. Como que a pessoa saberia? a Ângela, ela está aqui para mim e eu sei que ela está olhando para mim nesse pensamento. Como que a pessoa vai saber? Por isso que eu estou te falando do manual, né? Então, é aquela coisa, esse tema, ele é novo e está sendo arrumado. O pessoal, a ideia, né, deve ter lá alguma informação já agora ou se não tiver, eles já estão fazendo que esse manual, ele está na versão 4 e está desde outubro, outubro para novembro nesse tempo e eles estão arrumando. Então, é uma coisa, pô, outubro, novembro, é, quatro meses, tudo bem, cada manualzinho, cada atualização por mês. Então, eles estão trabalhando nessa situação para melhorar essa comunicação. Eu acho que a ideia é com a nossa vivência do dia a dia, né, conforme as demandas de atendimento, a gente vai sentindo as dores do cliente e a gente vai conseguir fazer essa entrega de atualização, de fornecer essas informações, essas dicas de ouro aí, para o cliente não ter, não, né, se deparar com essas dificuldades. Às vezes, uma coisa tão simples, né, e que pode impactar tanto no dia a dia, no trabalho do cliente. Isso. E aí, a gente recebe ligação e é isso mesmo. Então, inscrição estadual, bendito o marco, perfeito. A inscrição municipal também, quando a gente vai emitir nota fiscal de serviço, tem que aparecer aqui. Uma coisa, né, eu vou mostrar para vocês aqui a emissão da nota na homologação, foi disponibilizada agora, há pouco tempo, não tinha versão de homologação. Então, eu não conseguiria nem mostrar para vocês, é, pô, a emissão do documento, que é uma coisa legal, a gente ficaria muito ali só no manual. Por isso que foi legal nesse sentido, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês aí, vocês terem chamado. Então, o que é, os primeiros passos seriam esses mesmo. A gente vai, verifica a inscrição estadual, que vai vir em branco, a área de atuação, você seleciona. Aqui, se você selecionar uma errada, vamos dizer assim, estou selecionando errada, não tem nada a ver, não tem problema, isso aqui é só para efeito de controle, de verificação do dia a dia dos usuários, tá? Não tem problema de selecionar errado e tal. É claro que, né, se você coloca a coisa correta, um dia depois, se a gente tiver alguma atualização informal, esse aqui é comércio varejista, talvez, determinada solução digital para ele faça sentido. E aí, você vai receber uma informação que não tem a ver contigo. Então, por isso que é, você faça os ajustes. E eu tenho, tenho dito, estou falando sobre isso aqui especificamente, porque às vezes o cliente fala, aquilo é o erro. Não, o erro não é aqui. O erro é provavelmente em um outro lugar que eu vou te mostrar onde é. E a gente vai atuando nesse sentido. Tá? Então, inscrição estadual, ele coloca, fuso horário, ele delimita aqui, embora o sistema consiga identificar de onde a empresa é, quando ele faz o preenchimento aqui, né, dos dados de endereço, ele tem que bater isso aqui e fazer direito, às vezes a pessoa se esquece de colocar. É importante você colocar o fuso horário correto. mas se não colocar, eu já percebi que ele tem funcionado. Aqui, ajustar o horário de verão, faço o ajuste, eu coloquei sim aqui, mesmo sabendo que não tem horário de verão, porque quando tiver, não preciso mais visitar isso aqui, já está feito, né? E aí, feitas as alterações, lembre-se sempre de salvar. Eu não mexi em nada aqui, mas vou clicar em salvar, né? E aí, qual é a intenção? Lembre-se sempre. Fez alguma coisa? Salve. O logotipo, está funcionando agora melhor. A gente estava com alguns errinhos ali, o pessoal já conseguiu ordenar. Então, depois que você faz a configuração da empresa, vamos direto aqui, configurações fiscais. Nas configurações fiscais, lembrando, né? Essa observação também é legal. Ele é um sistema que faz consulta em alguma coisa e essa consulta traz a informação lá no momento da emissão da nota. Tanto que, às vezes, eu até falo, pô, eu consigo emitir com o celular. Por que que eu consigo emitir pelo celular? Basta que, né, meu celular consiga acessar, consiga ver as telas pelo aparelho, né? E, normalmente, se a gente colocar como visualização desktop, né, pelo celular, no navegadorzinho ali, ele traz como se fosse o site de internet mesmo, aqui no computador. Tem no certificado. Isso, tem no certificado aqui. No celular. Exatamente. Que é aqui, ó. Então, nesse momento aqui é onde a gente faz o apontamento. Qual é o regime da empresa? Regime fiscal, simples nacional, regime tributário, simples nacional. É... O pessoal do produtor rural, produtor rural, tô falando, pessoal, Estado de São Paulo, né? Estado de São Paulo, a gente seleciona isso aqui, ó. É lucro presumido barra real mesmo. Porque às vezes você quer falar, ah, mas eu não sou lucro real, lucro presumido, sou alguma outra coisa. RPA, regime periódico apuração. É a mesma situação. Nesse sistema, quando você seleciona isso aqui, ele normalmente, ele já te joga pra esse normal e acabou. Então, quem for produtor rural, faça uso desse. E pronto. Porque eu já vi o cliente falar, pô, mas eu não sou, e deixou de usar. E ficou parado, sem emitir a nota fiscal dele, com dúvida nessa situação, né? Então, é uma pena nesse sentido ali que ele ficou, mas os demais estão usando, normalmente. Então, essa é a dica da parte pro pessoal do produtor rural. O MEI, quando a empresa é MEI, ele já traz aqui Simples Nacional MEI, mas o regime tributário é o mesmo do Simples Nacional. Então, aqui, o MEI, se ele selecionar esse, eu seleciono esse, não faz diferença. Não faz, pro MEI não faz nenhuma diferença. E o certificado digital, como o Marco falou, precisa subir em nuvem. Se você não subir ele, então aí não dá pra fazer essa emissão pelo celular que eu tô dizendo aqui, né? Então, certinho. E no caso do certificado A3, né? Esse não, esse você precisa ter um programa instalado, e aí, ah, como eu acesso esse programa, né? Poxa, poderia ter aqui o botãozinho pra selecionar e tal. a gente já conversou com os colegas desse sistema, eles falaram, ah, a gente pode ver, vamos analisar, mas, quero fazer uso, preciso dele agora, tem aqui, ó, esse manual do usuário, que a gente acessa aqui pelo ajuda, aqui é só um gancho pegando a informação, dessa parte de certificado digital, essa parte aqui, ó, de enviar nota fiscal por e-mail. Aqui também você já faz aquela configuração pra fazer o sistema transmitir a nota, então eu mandei pra Secretaria da Fazenda, recebi a autorização, quando eu recebo a autorização e eu deixo isso aqui acionado, eu já transmito a nota fiscal pra empresa, desde que, lá no momento do cadastro do cliente, eu tenha colocado o e-mail dele, tenha identificado o e-mail, né, pra envio. Quando a gente fala de certificado digital, né, a gente sobe o A1 aqui, né, e o A3, né, qual é o procedimento do A3? É a instalação de uma aplicação. Aqui no manual, ele traz pra gente as configurações fiscais, traz o certificado digital, eu venho aqui, clico, ele traz o link pra fazer o download de um aplicativo que eu vou ter que fazer a instalação. Quando eu faço a instalação com ele, né, ele vem trazendo aqui as orientações em que a gente vai encaminhando, né, depois de clicar duas vezes, ele abre, pronto. e aí ele vai chegar no momento, finaliza a configuração, ele fala feche, ele vai fechar e aí depois você clica de novo pra abrir e ele faz a abertura do programa e fica com esse ícone aqui aparecendo na área de trabalho, né, fica aqui selecionado, nesse sentido. Acontece que às vezes pode ter algum problema e eles trouxeram até uma possibilidade de como atualizar o certificado, que aí é você desinstala, é reinstalar ele, então nesse sentido acho bem fluido a parte de instalação. Olha lá, Marco, o Marco tá olhando pra mim com uma carinha. Esse é um dos motivos da indicação do certificado A1. Essa comunicação de um programa pro outro pode ocorrer problemas e atrapalhar na sua emissão de nota fiscal, atrapalhar o cliente no dia no dia, então a gente indica sempre utilizar o certificado modelo A1, que é um aplicativo, um drive instalado na sua máquina e você não vai precisar desse software de comunicação, vai pular esse caminho. Então você sobe ele na nuvem, você pode usar ele pelo celular, você pode usar ele pelo aplicativo, então é só um adendo sobre aquela sua fala lá atrás de indicar o aplicativo A1. Verdade. E olha, o mais bacana, até respondendo aquela minha pergunta sobre o manual, nota-se que o manual ele tá bem completo, ele tem muita orientação, então realmente ele é um grande apoio pro cliente que tá com dificuldade nesse processo de configuração, de ajustes, nota-se que ele tá bem legal mesmo. É verdade. Bacana. É bem legal mesmo, o pessoal tem trabalhado muito com ele. Bom, então, recapitulando o que a gente acabou, configurações da empresa é o primeiro passo, depois eu vim em configurações fiscais, falei que a empresa é do simples ou não, e aí eu venho no menu NFE. A mesma coisa pra todas as demais, eu venho em NFE, eu habilito a emissão desse documento, quando eu clico em habilitar, ele traz pra mim a possibilidade aqui de informar, pessoal, aqui eu tô falando da homologação porque é o que eu selecionei, porque a gente mais tarde vai emitir um documento, vai fazer um trâmite aí pra poder, né, mas o normal, o dia a dia, o cliente vai tá aqui em produção, e aí ele vem e informa qual o número da nota fiscal, número da próxima nota, e o número da série do documento, é isso aqui. Tipo de frete, né, qual é o dia a dia que ele faz, indicador de presença, orientação, essa inscrição de substituto tributário, normalmente não se preenche isso aqui, só se a pessoa, se a empresa tiver de fato a inscrição, aqui o download, autorizado, isso aqui tudo a gente vai observar mais adiante, passo a passo numa emissão de nota fiscal. mas esse aqui é o passo, mas como você falou do que é que a pessoa vai seguir, você tem a mesma coisa, NFSE, matriz fiscal, aqui é onde você vai fazer o sistema atuar dentro da realidade do seu negócio, que é onde a Angela trouxe a intenção ali de lembrar que o contador é que vai dar esse respaldo, ele que vai dizer se é substituição tributária ou não, e quando é substituição tributária, até adiantando um cliente que mandou hoje informação para mim, falando, poxa, a minha situação tributária é de 201, que é uma lá que a pessoa tem a substituição tributária, isso, e aí ele colocou lá 18% em alguma coisa, e aí a CFOP não é a CFOP de ST, é uma CFOP 5102, por exemplo, vai dar erro no sistema, o sistema ele trabalha com uma CFOP que tem que ser de substituição tributária, e o 18% é muito estranho porque não pode ter 18% no simples nacional, pelo menos ali eu não conheço, deveria ser 1 vírgula alguma coisa, então, isso é o contador que vai trazer, e aí quando ele concilia todas essas informações, o sistema consegue atuar muito bem, é muito interessante nesse sentido, aqui então é a matriz fiscal, tem várias informações, aqui são vários testes que a gente vai trazendo e a gente vai debruçar sobre uma ou outra no momento que a gente for fazer a nossa emissão de nota fiscal. Essa fala sua é bem importante, Oscar, o cliente, essa nossa dificuldade do cliente entender, né, até aonde vai o nosso papel na orientação, no suporte, principalmente quando a gente está falando de tributos, né, essa configuração dos tributos. Eu acredito que é uma das maiores dúvidas do cliente, né, que é aonde o perfil do contador é crucial nesse processo. Sim, é isso mesmo, é aonde a gente tem a nossa dificuldade mesmo, porque o Sebrae, desde que eu estou nessa empresa, já faz um bom tempo, é óbvio, né, o cliente, ele é exigente, e a gente trabalha com essa exigência dioturnamente, vamos dizer assim, e para tentar entregar, vamos entregar para ele o que ele precisa, mas a gente não pode assumir algumas responsabilidades que a gente entende, existe, é o pessoal da contabilidade, né, eles é que dominam, eles têm o conhecimento histórico da empresa, então sabe, quando que a empresa foi aberta, qual é a situação que ela se encontra no momento, qual é a tributação, qual é o faturamento, o nível de faturamento que ela está, e aí determinados tipos de faturamento vão ter determinadas tributações com alíquotas distintas, para onde está indo, de onde está vindo, né, às vezes ela tem um regime especial e a gente não sabe, eu vou falar com o cliente, ah, usa determinada alíquota, pronto, fatalmente eu vou errar, é muita variável, né, hoje eu estava observando uma análise de PIS e COFINS, onde a gente trabalha com base de cálculo distinta, que o sistema, eles vão fazer alguns ajustes, e aí que eu fui descobrir, foi, pô, peraí, o PIS não cumulativo, o PIS cumulativo, tem um momento que o ICMS entra na base de cálculo e ele deduz a base de cálculo do PIS, e aí se ele deduz o valor a ser recolhido, é X menos, né, ah, não, mas tem um momento que ele não entra, não pode colocar o ICMS ali, e aí quando não põe, a base de cálculo é maior, então é X mais, e aí a gente foi lá e falou, para parar no resultado final, então é uma responsabilidade totalmente contábil, então se atentem com o contador, essa parte da matriz fiscal é muito importante no momento, para você saber, na hora da entrega da nota fiscal, o exemplo que o Oscar está citando, a gente até conversou sobre esse exemplo um pouco antes, a matriz fiscal cobrava 18%, e em cima do PIS aí ficava 82%, vamos botar de 100%, ele pegava e descontava o PIS desses 82% ao invés dos 100%, então o preenchimento é muito importante, varia muito do contador de vocês, assim, ficar bem atentos a isso, e desculpa te interromper. Não, está perfeito, e é isso mesmo, e dia a dia a gente também recebe, o contador fala, pô, o sistema está fazendo errado, pessoal, tem que arrumar isso aí, poxa vida, tá, né, o que vocês vão fazer? Ah, então a gente vai, e tem que conversar, e aí sim vai sendo ajustado, então mais uma vez é um sistema novo, e ele está sendo ajustado dia a dia, tá, por isso o manual, o manual é bem abrangente, ele sempre tenta trazer a parte de uso do sistema, e não, é, o que inserir ali, cota XYZ, né, aqui quando a gente fala da parte de nota fiscal de serviço, que a gente vai trazer depois, a gente traz também aqui, ó, que são as cidades que ele consegue emitir, olha que legal, tudo isso aqui, né, e aí tem lá, a gente for procurar São Paulo, tem lá São Paulo, São Paulo, a gente consegue fazer, é, a entrega com esse sistema aqui, para as empresas ME e EPP, a emissão de nota fiscal de serviço, né, a gente vai, que é QRS, olha, tanto a cidade aqui, o pessoal lá de Teresina, consegue fazer uso, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, bastante, isso aqui é layout que o sistema consegue atender, e aí aqui São Paulo, né, que é para a gente, está falando, tem o pessoal aqui, a Damantina, a Adolfo, a Guaí, Águas de Lindóia, minha mãe adora ir lá, em Águas de Lindóia, aqui ó, então, voltando enquanto a gente, a parte de natureza, né, o Marco falou, os caras, e aí, o que a gente vê, né, então matriz fiscal, a gente falou alguma coisa ali, e a natureza da operação, nesse sistema, lembrando, a parte que eu falei assim, quando a gente vai usar esse sistema, ele pega a informação do que já está cadastrado, então ele trabalha com algumas orientações, né, se eu falar, se eu selecionar lá no momento da emissão da nota, que é uma venda dentro do Estado, eu preciso já ter orientado o sistema, a falar qual é a situação tributária, qual é a, o código de fiscal, fiscal de operação que eu mais utilizo, né, então, esse 5102 aí, venda adquirida ou recebida de terceiros, quer dizer, eu compro de alguém, revendo, então eu uso essa CFLP, né, a CFLP de substituição tributária, né, tá aqui, cadê, 5401, essa aqui, venda de produção de estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária, se a pessoa, se a pessoa seleciona uma CST, que não é de substituição, e estou usando uma de substituição, o sistema vai se perder, entra em conflito, conflito é, a palavra é essa, conflito, que eu nunca consigo lembrar, né, e aí, então, é aqui o ponto que vocês podem, no dia a dia, né, fazer o, o ajuste do sistema e fazer com que ele siga, né, então, compra dentro do estado, compra fora, devolução de mercadoria, na devolução de mercadoria, entradas, outras entradas, né, dentro do estado, e assim vai. no caso, conforme as operações que a minha empresa realiza, é possível ir adicionando os CFOPs? Também, tem, também, existe a possibilidade de você criar um, esse tipo de código, né, então, você criaria, aqui adicionaria, e aí, dessa adição, você fazer alguma criação, então, por exemplo, a parte de combustível, vai, tem uma que está acontecendo hoje, esse sistema, eles estão, eles estão fazendo os ajustes, né, para disponibilizar, aqui, o código que a pessoa poderia criar, vou colocar aqui, comb, de combustível, aí, combustível, aqui eu posso falar a venda do combustível, aqui nem é obrigatório, há uma coisa nesse sistema, ele trabalha bastante, o que é o cinza, ele é obrigatório, tá, então, é uma de saída, ela é ativa, dentro do estado, qual é a CFOP que a gente vai fazer? Essa aqui, é a 56, 56, que é aqui, ó, venda de combustível, lubrificante, adquirido, destinado a consumidor final, clico aqui, adiciono, então, qual é a ideia? eu salvo, eu salvo, e aí, quando eu acesso a natureza, eu tenho que encontrar aqui o combustível, deixa eu ver se está em ordem alfabética, aqui, combustível, então, ela está criada, ah não, essa aqui de baixo, combustível de venda, então, toda hora que eu for emitir uma nota fiscal, e selecionar a natureza combustível de venda, ele vai possibilitar eu selecionar essa natureza, esse código fiscal de operação, 56, 56. Ele já fica pré-salvo. Isso, essa é a ideia, então, aí eu consegui fazer. tanto adicionar, quanto excluir códigos que eu não... É, os códigos padrão do sistema, ele não deixa você excluir, então, até, por exemplo, eu tenho a matriz fiscal, que acontece bastante nesse sentido, a gente, aqui eu estou com uma do Simples Nacional, quando eu estou com uma empresa de lucro presumido, né, naquela situação do regime, né, em que eu faço a alteração aqui nas configurações fiscais, ele vai deixar isso aqui em branco, ou com as que eu tiver. No caso do Simples Nacional, ele já traz alguns padrões. Eu não consigo simplesmente excluir daqui, essa que tem aqui. Muitas informações, esse sistema eu tenho percebido, é que eles deixam, porque é para efeito de segurança, falar o que foi utilizado naquele período, né, sempre foi essa situação, então, não há que se dizer nesse ponto em que, de você excluir alguma coisa padrão. Agora, criada e que ela não esteja vinculada a uma nota fiscal, isso possibilita fazer. Agora, cadastro de produto, ele já não deixa. Cadastro de produto, ele deixa, você tem que inativar, né, notas fiscais também. Quando você inicia a nota, tem algum erro, o sistema, ele fica com ela lá, marcada. Então, isso é uma coisa que os clientes pedem muito para a gente, né, fala, Marco, o que você está pensando? Vem uma situação do dia a dia, né, quando você falou sobre notas fiscais, que o sistema não exclui as notas fiscais, tem que explicar também o que acontece no momento com a numeração, porque o cliente fala, mas eu não emite a nota fiscal, a numeração vai permanecer? O sistema, ele retorna a numeração, se a nota não for autorizada, certo? Certo, ele mantém a sequência. Isso é uma informação importante, porque às vezes o cliente não consegue, eu peguei vários casos, eu não consigo excluir a nota, Marco, o que vai acontecer daqui para frente? Como é que eu vou fazer com a numeração? Quando você começar a emitir uma nova nota fiscal, ele vai trazer a numeração anterior que não foi autorizada, certo? É isso mesmo, é isso mesmo, ele continua a numeração. É importante trazer, porque acontece recorrentemente no dia a dia. É verdade, a gente tem bastante coisa nesse sentido. Bom, Marco, eu acho que é por aí. Bacana, Oscar, foi muito esclarecedor, muito obrigada, né, por essas dicas valiosas, esse material, sem dúvidas, acompanhando o nosso manual, o nosso site, tem bastante vídeo, tem muito tutorial, eu acredito, né, que os nossos clientes vão ter aí mais ferramentas para continuar seguindo, né, claro, nós continuamos aí com o nosso canal de atendimento, o nosso 0800, 570-0800, né, temos atendimento 24 horas por dia, temos aí uma equipe de suporte técnico focada para apoiá-los, e eu quero agradecer, nós teremos aí um próximo videocast, né, onde a gente vai, né, dar mais orientações sobre como emitir, né, a nota fiscal. Muito obrigada pela sua participação. Bom, agradeço, Angela, obrigado mesmo, Marco também, já estou adiantando aqui o agradecimento também, é isso mesmo, então, a intenção desse bate-papo é pelo menos lembrar, né, nosso, nosso cliente, né, que a gente trabalha para ele, né, então a gente vai melhorar mais ainda essa ferramenta, com certeza, a ideia da necessidade de contador existe, não tem muito para onde ir nesse sentido, e eu acho que é até salutar, existir, é óbvio, né, o Sebrae quer uma empresa profissional, quer empresa que não quebre, né, que não morra, né, vamos dizer assim, a gente quer uma coisa sólida, a gente quer economia forte, pungente, né, então nesse sentido é que o Sebrae trabalha mesmo, então agradeço demais, e no próximo encontro vamos emitir a nota fiscal, vamos tentar trazer mais subsídios, né, que os clientes têm trazido de preocupações, né, e tentar ali abarcar nesse sentido para entregar esse documento funcionando, né, de forma mais clara, então agradeço demais mesmo pela oportunidade, com certeza vai ajudar todo esse público nosso de atendente, que a gente tem, né, por trás para entregar para o cliente, agradeço demais aí, obrigado Oscar, obrigado Angela pela companhia, pessoal, agradeço vocês, peço que vocês façam o download do e-book que foi disponibilizado, que lá fala como vai efetuar o credenciamento, é importante, vai ajudar vocês, compartilhem com pessoas que vocês conhecem, na hora de emissão de nota fiscal, Oscar, nosso suporte está aí à disposição, sempre que precisarem de um emissor de nota fiscal, entrem em contato lá no nosso e-mail lá, suporteemissores arroba sebraesp.com.br, vamos estar lá pronto para ajudar vocês, tá bom? E fiquem atentos às nossas redes sociais, aos nossos canais remotos, porque vamos ter mais uma continuação, fazendo a emissão de nota fiscal, na próxima videocast, nós vamos falar também do conhecimento de transporte, vamos mostrar a ferramenta de conhecimento de transporte, também de transporte de mercadorias, e vamos falar também de nota fiscal de serviço, tá bom pessoal? Então eu agradeço a todos vocês, muito obrigado, e é isso.